Marisa Esta música é difícil Bonito Algo me diz Que a tormenta passará Bora Margarida É preciso perder Para depois ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera Pela gente Cada passo que dermos em frente Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E ouvir o que o sol irredia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim Está por chegar Sei que o melhor de mim Está por chegar Sei que o melhor de mim Está por chegar Está por chegar Obrigado.